A Glaucia é professora de metodologia do cuidado do curso de enfermagem da PUC Goiás. Já são 33 anos atuando em sala de aula. Ela sabe da importância e das dificuldades dos estudantes na hora de escrever a redação. A escrita científica requer conhecimento metodológico e profundidade. E antes, aquele conhecimento prévio da língua, da construção de frases e de parágrafos. E para aprender mais sobre redação científica, acadêmicos de graduação e da pós-graduação em atenção à saúde e professores da PUC Goiás lotaram o auditório da área 6 da instituição na manhã de hoje. Tudo para prestigiar o palestrante, professor e doutor Gilso Volpato, que há mais de 46 anos atua na academia científica. Desses 35 anos, foram dedicados ao ensino de ciência e redação científica. No histórico, mais de 1.600 cursos e eventos ministrados no Brasil e também no exterior. A redação científica é o espelho do cientista. Se ele era na redação, é porque ele está errando no pensamento. Não tem saída. A organização do evento, que acontece durante todo o dia de hoje e também de amanhã, dia 30, é da coordenação do programa de mestrada em atenção à saúde da universidade. O curso tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, FAPEG. O evento é totalmente gratuito e está sendo oferecido tanto para os estudantes do programa de pós-graduação, como para os acadêmicos da graduação e iniciação científica e também para o corpo docente da instituição. A gente sabe que a redação científica hoje é o diferencial na carreira do pesquisador e que vai fazer com que as nossas pesquisas sejam socializadas para a sociedade. No intervalo do curso, aquela paradinha para conhecer as obras do autor e palestrante Dr. Gilson Volpato. Afinal, são vários livros lançados sobre método lógico e dicas para a redação científica. A Jennifer, que faz mestrada em atenção à saúde, já garantiu dela e sabe o quanto a obra vai ajudá-la. Está sendo uma ótima oportunidade, porque a partir dessas palestras que a gente tem de pessoal de fora, a gente compreende de fato a contribuição que tem para a construção dos nossos trabalhos científicos.